Música Pera aí, Tau. Ó, com a Ski Projeto. Ostentando o Napol, mostrando que... Tá pagando bem. Tá dando tudo certo pra ele. Que bom, tem que dar certo pro esporte todo. Brincadeiras à parte, o esporte cresça cada vez mais. Ó, o Takeshi sendo extremamente cordial ali no Good Luck Have Fun. Como sempre, né? E o Napol respondendo. São jogadores adversários in-game, mas amigos fora deles, todo mundo... É até engraçado, acho que até pros mais, assim, sangue quente... Eu acho que até sente um pouco falta disso, por exemplo, do Kami e do Takeshi. Porque como os dois são muito serenos, são dois jogadores muito calmos, né? Muito cordiais. Apesar de existir a rivalidade para a comunidade, entre os dois eles não alimentam, né? Exatamente porque você acaba descobrindo, depois de um tempo, que o maior inimigo é você mesmo e os seus problemas no time. Então, se você resolve esses problemas, fica muito mais fácil de enfrentar qualquer adversário. Você não pode ficar focalizando, você focalizar toda a sua atenção, toda a sua raiva, frustração e foco em um adversário não te faz evoluir de maneira tão satisfatória quanto se você pensa em você, na sua melhora, no seu desempenho e na sua vitória. Olha que palavras... Mas é, mas é. Se o Takeshi só quiser derrotar o Kami e o Kami só quiser derrotar o Takeshi, eles nunca vão derrotar um cara lá de fora. Eles têm que querer derrotar eles mesmos a cada dia. E assim, se tornarem bons o suficiente para derrotar qualquer um. Bom, meu caro Dioclis, eles já estão saindo da rota. Então, agora sim, partem aí pro objetivo maior. Lembrando, galera, que quem puder ajudar tanto no Twitter quanto no Facebook, a gente fez a divulgação aí da partida. Então, bora que bora lá ajudar com o seu RT. Na verdade, o do Twitter eu tô fazendo agora, né? Mas enfim... O Napon, só pra completar, antes que passe o timing... Sim, sim. O Napon, ele não pega uma poção de mana extra, ele aproveita, fica na lane e empurra. Ele começa com... Não sei o que... É a skill de mais mobilidade que ajuda no farm, mas já sofre um pouco o dano do Takeshi. Eu não tinha visto! O ponto fraco da skin pro projeto é mó... É mó bonito, ele... Ele faz... É um círculo vermelho diferente. É muito diferente. Ah, é maravilhosa essa skin. Maravilhosa. Todas elas, todas elas. Ainda bem que veio uma da Leona, né? Pra ficar feliz da vida. Sim, a Leona é legal também. Muito legal. Eu vi o WoW jogando com ela. Interessante. São skins que valem a pena comprar. A maioria vale, mas essas... A maioria vale, mas essas aí, tipo... Valem mesmo a pena comprar, tipo, agora. Sim, a... Sem dúvida alguma... Todas as skins pro projeto foram muito bem feitas e... Enfim, sensacionais. Mas, falando aqui do confronto... Taquishou com 2 ainda, carga do quase cristalino. Tem que tomar muito cuidado com essa fiora nesse duelo. Mas, porém, consegue também devolver muito do dano. Ele tem dificuldade em trocar, porque... O Napon trocar com o Urgot, ele tem que entrar... No Urgot. No tempo que ele entra... Pra sair do Urgot, ele toma mais um ou dois auto-ataques. Que... Fatem a troca ser extremamente favorável pro Takeshi. É, o pessoal lembrou de outra rivalidade aqui. Que foi Back TT e Manu. Mas também não foi... Não era alimentado pelos players. Muito pelo contrário. Eles são amigos. Sim, são amigos pra caramba. Opa, olha agora. O Napon causa um bom dano. O Takeshi não tem flecha. Apenas exaustão. Acaba errando um... O seu Q, né? Quando teve essa... Chegada do Napon. Porém, o Takeshi tem muito sustento. Mais, né? Muito mais que o Napon. Ainda tem uma poção de vida e duas de mana. E o flash cristalino. A gente tem que tomar cuidado, porque ele não tem o flash. E, por exemplo, com esse HP aí. Se a Fiori encaixa uma sequência de combos com exaustão e incendiar. Fica bem complicado pra ele. É muito mais dano do que parece. A Fiori, ela tem um burst... Ela não só tem um burst interessante. Quando ela recupera HP. Por causa da passiva. Quando ela acerta os pontos fracos do inimigo. Então, ela é aquele... É deceptively strong que eles usam em inglês. Ela te engana na força dela. Você acha que ela não vai te dar tanto dano, nem curar tanto. Mas ela acaba dando outro dano e furando. Vai pra cima. Vamos dar uma olhada. O Takeshi conseguiu colocar a cara corrosiva. Portanto, tem o tiro teleguiado, né? Com isso, o Napon recua. Aí, a mesma história acontecendo novamente. O Napon sai pra cima. Joga um pouco de dano. Mas acaba levando um pouco mais de volta. Ele consegue segurar um pouco o sustento por causa da passiva. E da recuperação da Fiora. Também usando as suas poções. Mas é um matchup bem even. O Napon conseguindo jogar bem esse matchup. E o Takeshi ainda não usou o teleportar. Acho que isso... Eu tô tentando entender quando ele vai usar esse teleportar. Ele não conseguiu ainda a situação. Talvez... Nem todo mundo não entendeu o que ele fez. É, fato é. O Takeshi tá na vantagem no farm e não é pequeno. Porque, por exemplo. Enquanto que o Napon tem 3 minions pra farmar, ele chega no máximo a 27. Ó. Vamos dar uma olhada agora. Ó. Perdeu 1 minion. Mas enfim. Consegue esse agora. Enfim. Ele tem 5 minions. Ele pode chegar a 38. Pode ficar 38 a 26. E o Takeshi calmamente farma tudo que tem aí. Ele vai conseguir farmar tudo. Mas eu contei errado. Pode ficar 40 a 26. Ele só erra 1 minion. Não, por favor. Farmou toda a wave. Tava bem na partida do Takeshi. E agora... Assim... O momento que o Napon provavelmente tá esperando é o nível 6. Onde ele consegue o... Ah, esse... Era... Blade Walks. Mas eu vou ter que ver. Eu acho que é grande alguma coisa. É grande... Desafio Grandioso. Isso. Sabia que tinha mudado o nome do Ustofiori depois do Reward. Não lembrava qual. O Desafio Grandioso vai ser interessante pro Napon. Porque ele vai conseguir... Efetivamente trocar com esse Urgot. Vai conseguir causar muito dano e recuperar muito HP. É um momento de Ao In que ele provavelmente vai utilizar a partir do nível 6. O Takeshi não gasta o Teleporte. Não gasta. E com compras muito eficientes do Takeshi. Você vê que enquanto o Napon compra duas Espadas de Dorãs e algumas Poções. Ele também compra duas Espadas de Dorãs. Mais uma Espada Longa. É, Takeshi mostrando aí muito domínio do Shizu e muito estudo também, né? Sim, mostrando que... É o que a gente fala, né? É um cara muito centrado, né? Então não importa o campeonato que ele jogue, ele... Parece que sempre tá muito bem estudado, né? Com certeza. O Dragoar Urgot errou um PCE. O Napon, por ele não ter usado o Teleporte, o Napon tem uma ligeira vantagem de experiência. Já pegou o nível 6, mas o Tarkash também pega. A parte interessante do Ultimate do Urgot é que ele pode cancelar toda essa investida da Piora. Aumenta a armadura dele. Dificulta bastante as coisas. Aí, olha agora. Já consegue o cara corrosiva. Nossa Senhora! Que dano! Essa skin tem aquilo que eu falei pra você. Repare no que sem a bomba corrosiva. Olha como que ele é. Ele é bem pequenininho, bem estranho. Você vai ver daqui a pouco. Onde ele vai tirar. Ele ainda não atirou? Vamos ver... Ainda não. Ele tá se fazendo um charme, né? Só porque a gente falou. Alisou agora, mas não dá pra ver. Opa, foi pra cima do Napon. Vamos ver se vai tentar ir pro dive. Não parece não. É, o Tarkash joga com a vantagem, com o regulamento na mão, né? Ele tem vantagem no farm. Não tem porque ele ir pra cima. Tem vantagem acima ou igual a 10. Só farma. Vai tranquilão. Levando a partida para esse critério. Mas, consegue perceber que o Napon tá começando a causar cada vez mais dano com a sua investida. E tá tomando menos dano de volta. Ele tá começando a, como eu vou dizer, entender direito o que fazer. O Tarkash ainda tá de boa. Mas, o HP dele tá descendo, assim, não tá mais igual antes. Que tava bem discrepante o HP de um pro outro. O negócio da piora é que quanto mais os níveis passarem, ela vai upando mais o Q dela. E vai começando a ter um cooldown menor pra essas investidas que se tornam mais frequentes. Essa é a grande diferença do confronto enquanto o tempo passa. A impressão que me deixa é que o Tarkash não vai gastar essa exaustão enquanto o Napon não tá. Ele vai realmente, a exaustão é justamente pra quando o Napon tá. É verdade, não gastou até agora. E tá esperando. É a carta na manga do Tarkash. Exato. Se ele ulta, ele segura e continua segurando e farmando e farmando e farmando. Lembrando, né? Até falando um pouco do regulamento, que muita gente nova tá na Steam provavelmente por conta desse confronto, né? De ter o Takeshi participando agora contra o Napon. Que são três critérios, né? First Blood, primeira torre da rota do meio. E 100 de farm, porém com 10 de diferença. Então, o que acontece? 100 a 92 você não ganha. Agora, 100 a 90 você ganha. Então, tem que criar essa vantagem de 10 minions. O que acontece? O Takeshi tende essa vantagem a todo momento, né? Na verdade, desde o início do jogo ele criou vantagem. Então, ele conseguiria sim levar pra esse critério de 100 de farm e tendo 10 minions de diferença. Então, se for pra esse formato, o Takeshi sairia vencedor. Poderia ter lutado ali o Napon, não realizou esse ultimate. Nossa! Nossa! São 12, velho. Muito perto. Agora, usa o teleporte do Takeshi. O Napon tem que tomar cuidado, porque ele precisa de recuar. Comprar seus itens também, assim como o Goshi comprou. O Takeshi vai tentar atirar o Rical, provavelmente. Vamos ver. Não, não. Ficou de boa. É que o Takeshi, como eu falei, tá jogando pra farmar. Ele não tem o que se preocupar. Pois é. Que hora? Usa o Rical. Comprou uma bota. A bota, nesse caso, tem um pouco mais de valor. A gente tinha discutido isso aí. Ele precisa de diminuir essa distância dele pro Goshi. E ele tá planejando uma win, sim. É claro isso. Porque a diferença de gold começa a ficar militante. A diferença de gold, não. De minions. E aí, com isso, vai pra cima. Vai pro tudo ou nada. Nossa! 15 minions. 15 minions e o Takeshi. Ele tem 4 aqui, mas... É, ele já tem 10. Ele vai precisar da próxima onda de minions pra ganhar o jogo. E ele tá muito próximo da torre dele. Então, o Napon já vai pra cima. Não quer saber. Mas situação é crítica porque essa onda de minions tá muito próxima da torre do Takeshi. Então isso dificulta uma investida do Napon. Ele tem que tentar puxar desesperadamente essa onda de minions. O Takeshi não deixa chegar na torre pra não puxar de volta. Ele segura. Ele quer que essa wave fique ali. Ele quer que o Napon não consiga drivar ele. Ele tá quase lá. Nossa, é a wave. Essa wave é a wave da vitória pro Takeshi. E ainda tem 2 minions pro Takeshi errar. Ó, perdeu 1. Ok. Mas ele ainda tem... Beleza, fez esse. Fez esse. Ainda tem mais um pra errar se quiser. É, o Napon não tem muito o que fazer. Vai ter que puxar, vai ter que puxar. Vai ter que puxar. Lutou agora. Exaustão vem na sequência, evidentemente. Só ganha tempo. Foi pra cima ainda. Até conseguiu... Mais um minion. É. Conseguiu acertar 2 pontos ainda do Takeshi. Takeshi agora pronto. Tá ali. Send farm com 69 contra o Napon. Abriu 31. 31. É verdade. Bem frio o Takeshi na finalização desse jogo.